TBR para o mês de Abril, era interessante que a couve fosse simpática e contribuísse com livros de contos, porque o Abril Contos 1000 vai acontecer, não é? Vamos averiguar se isso vai ser assim ou não, então vamos começar com o farol, que como sempre. São dois papéis verdes, um papel azul e um papel marão, é isso não? É isso, ok. Papéis verdes são livros que estão em progresso, olha por acaso, por acaso, muito bem. Development Court Book of Victorian Christmas Ghost Stories, portanto é um livro que já está bem há dois anos em progresso, por conta do meu projeto de dezembro, que eu me esqueço agora como é que se chama. Olha, isto também dá. Interessante. Afinal isto está, estou de acordo. Eu, Tanta Gente Mariana e As Palavras Poupadas, que é o primeiro livro das obras completas da Marias Dias de Carvalho. Isto é um título muito comprido. Pronto, também é um livro de contos. Amareli, Amareli? Amareli. Amareli. Isto está bom. Série de progresso e o livro que saiu é o Peace Talks, do Address and Files, do Jumboj. Décimo sexto livro. Está bem. Parece-me bem. Ah, isto não sei se eu vou lajar. Tanto, eu leio não ficção e o livro que saiu foi Essays One da Lydia Davis. Vou pensar sobre isso. Depende daquilo que eu estiver a ler. Depende agora também do que é que vai sair na couve, porque na couve são seis. Ora bem. Como isto acontece? Se eu puxo um, saem três. 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 Quatro. Cinco, seis. Pronto. Se vocês querem ver juntos, vêm juntos. Muito bom. Mr. Monday, The Keys to the Kingdom, do Kartniks. É uma série infantil juvenil, de fantasia. Pronto. Eu estou a ter que ler mesmo. A nossa parte da noite, da Miriane Henriquez. Ah, este pode ser que de depois entrar para os encontros. Não, assim, um bocado. The Nature of Middle Earth. Uh, 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 uh. Este é, este é encontros. The Golden Apples of the Sun, do Ray Bradbury. E um aquecimento para um Sofia Challenge. Ah, não. Isto não vou ler. Isto não vou ler em Brasile. Stranger in a Strange Land, by Robert A. Heinlein. E este também não. Vou lá tocar estes dois. The Blazing World, by Margaret Cavendish. Ah, vou tocar estes dois simplesmente porque são ambos de ficção científica e eu preferia o do Ray Bradbury fica, mas o do... Tanto o da Margaret Cavendish como o do Robert Heinlein. Ah, vou trocar. Vou colocar aqui de lado. Vamos tirar mais dois cor-de-rosa. Por acaso já devia ter colocado aqui aquilo que não li em Fevereiro, mas acho que ainda não coloquei. Ah, fica muito bem. Muito bem, então... Este também não. Saiu Enquanto as Velas Ardem, da Tabitha King e Michael McDowell. É um livro de horror. Isto se das duas uma. Ou eu vou escolher. Não. O Hang Samman, da Shirley Jackson. Isto tanto vai para um lado como vai para o outro. O primeiro está em dois livros de ficção científica vai ser dois livros de Alvaro. Eu acho que vou fazer batota e vou escolher dois livros de contos que estejam na minha lista da Cove. Que devem ser efetivamente ler livros da Cove porque eu acho que em Março se eu ler algum livro da Cove vai ser assim uma grande vitória. Porque, como estava a participar no projeto de fantasia da Nights, a coisa descambou um bocadinho. Normalmente amanhã, mas descambou um bocadinho. Eu quero voltar a ler aquilo que a Cove designa. Vou buscar os livros, decidir quais são as duas batistas que vou fazer e já volto. Começando com os livros do Farol. São estes quatro. Portanto, o livro de não ficção é o Essays One, da Lydia Davis. Que foi um livro que eu comprei o ano passado. Simplesmente porque encontrei o segundo livro. Um preço fantástico. E depois vou comprar o primeiro. Que também dava um bom preço. Eu já li contos dela. Gostei bastante. Por acaso, tenho uma impressão que li... Se não foi que comprei o contos meu, foi... Qualquer coisa assim do género. E estou curiosa em ler os ensaios dela. Mas é daqueles que eu estou no doido se eventualmente vai ficar a Elan não. Depois de uma série que eu esteja a ler, saiu o 16º livro do The Dresden Files. De momento ainda só saíram 17. E eu tenho que estar a guardar... Tenho estado a guardar o 16º e o 17º porque... E quando não queres os próximos não queres ficar ali. Tipo, roer as unhas à espera que chegue o próximo livro. Este é o Peace Talks. Portanto, como eu disse, é o 16º. Não vou falar muito mais sobre esta série porque... É o 16º de uma série. Mas o Dresden é um... Detetive que é Feiticeiro ou Wizard. Wizard é Feiticeiro. Nem sempre é. Depende da maneira como queiram traduzir. E Chicago é um livro de fantasia paranormal. Que nos surpreende a cada livro que passa. E eu estou desejosa de regressar. E ao mesmo tempo... Estou a adiar essa leitura. Terminar este livro, talvez. Tanta Gente Mariana e as Palavras Poupadas. Este é, por mais, o livro das obras completas de Marias de Carvalho. Eu já li Tanta Gente Mariana. Não o livro completo. Porque o livro completo... É até este postito verde. E eu li apenas o Tanta Gente Mariana. Vamos ver como é que... Se leio tudo. Se não leio tudo. Eu gostei daquilo que li. Mas... Se menos que eu leio muito lentamente. Nem sempre não gosto de ler este tipo de livro. É bom. Mas nem sempre não gosto de ler. O mesmo acontece com... The Van Gogh Book of Victorian Christmas Ghost Stories. Que eu tenho lido nos últimos dois anos. Ou três. Não sei a quanto tempo é que faço este projeto. De... Se mesmo não está quase meio lido. De repíos metalícias. E... Estava na altura, se calhar, de terminar o livro. Até porque eu tenho a ler outras coisas para responder no repíos metalícias. Parece-me bom. Aqui é a pilha da cove. Vamos começar pelo topo então. The Golden Apples of the Sun. Do Ray Bradbury. É um livro... Eu penso que tem algumas histórias de ficção científica. Até porque esta capa é muito sugestiva. Estou entusiasmada para regressar o Ray Bradbury. Tenho de gostar de tudo aquilo que lhe deu. Mr. Monday. Do Garth Nix. É o primeiro de uma série de sete livros. Cada... Para relacionar com cada dia da semana. Supostamente... Tem qualquer coisa ligada com... O Ray Arturo. É um livro infantil juvenil. Portanto... É uma leitura que poderá ser fácil ou não. Iremos ver como é que vai correr. The Nature... The Nature of Middle Earth. Vou fazer a patata e tentar inserir isto no... No Abril de Contos de Mil. Acho que sim. Para justificar... Continuar a comprar estes livros. Por causa de fazer oferta... Não no Natal, mas não interessa. Porque... Pronto. Enfim. Os dois livros que eu escolhi de contos que estavam na couve foram estes dois. Um deles é... The Burning Girls and Other Stories, de Veronica Chanoo. Que eu só sei que é um livro de contos. Eu vi este livro a alegores. Gostei do título. Gostei da capa. E é por isso que ele está nas instantes. Vamos ver como é que corre a leitura. E o outro é o Sea Road, de Ursula Kilbyn. Que... É um... É uma história sobre... Uma cidade que se chama Cladson. São várias histórias sobre Cladson. Que fica... Perto do Centro Pacífico. Ou junto ao Centro Pacífico. É uma cidade americana. É uma cidade inventada. E ao longo destas... Histórias vamos conhecer três gerações de mulheres que vivem nesta cidade. Como é que elas vivem. Como é que... Como é que é a vida delas. Como é que as coisas mudam ou não mudam ao longo dos tempos. É um bocadinho diferente daquilo que eu já li da Ursula Kilbyn. Mas não me deixa... Não me deixa de ser um bocadão. Eu tenho alguma curiosidade em ler. E por último. É... A nossa parte da noite da Mariana Henriquez. Eu tenho este livro em... Aqui em edição. Por exemplo. Cá em casa emprestada já há alguns anos. Já vai fazer uns anos. Será que já vai fazer dois anos? Dois anos! E eu sem o ler. Portanto. É desta em si. Entretanto. Adquiri a edição em inglês. Não sei qual delas é que vou ler. Mas... Vamos ver como é que... O que é que eu depois decido fazer. Mas de qualquer maneira... Mesmo que vá ler em inglês, queres prestar a edição que me foi emprestada. E se lerem em português também queres prestar a edição em inglês. Portanto. Está tudo relacionado. São estes os livros que eu espero ler em abril. Portanto. Com alguma batota e sem batota isto é tudo o que dá para o abril quantos mil? Ou que poderá dar para o abril quantos mil? Sendo que até este com uma boa dose de batota também poderá dar. Portanto. Já 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 é. Já dava ali uma coisa aos meus livros de contos. Será que vai resultar? Será que não vai resultar? Não perca com os próximos episódios. Porque nós também não. Até próximo vídeo. Tchau.